Naquela tarde Desculpa Mas isso não é coisa que se diga pra quem fica cinco horas esperando direto Sem parar, tendo coisa pra fazer Daí é só chegar e ir tentando resolver dizer Desculpa E eu E eu Pois é, vocês me convidaram, eu fui lá, fiz o trabalho O que vocês pediram, cês falaram que iam me pagar Cês não pagavam e só me ligavam pra praticamente soletrar Desculpa Pô, mas o trabalho já tava feito, cês tinham que me pagar Afinal de contas eu também tenho conta pra pagar O tempo foi passando, vocês me enrolando e eu só ouvindo daí Foi tudo sem culpa E eu E eu E de repente Não mais que de repente, aquele encontro O tipo de conto de novela Eu não acredito até agora, eu vi você contra a pessoa Eu disse, não Não é possível que eu tô vendo Você tinha me dito Eu te amo No dia anterior E tava ali na minha frente, se esfregando, se agarrando Era verdade ou era mentira ou era um filme de terror? E você viu? Viu o que eu ouvi? Disse pra mim Desculpa Mas como assim? Não era ontem que eu era aquilo tudo? O nosso amor, aquela coisa é terno e linda Eu sei, tá certo Tava brega pra caramba Mas dizem que faz parte a gente inventar A gente se enganar A gente acreditar Que sempre existirá uma Desculpa Daí eu gritei Larga esse cara Quem é esse cara? Fica me olhando com essa cara De quem não tem nada a ver com isso Como se fosse uma coisa absolutamente normal E o pior é que você dando uma de inocente Quis me convencer dizendo simplesmente Desculpa E eu? E eu? Como é que fica? What about me? Cadê o dinheiro que você me devia? Desculpa Cadê o amor que você me prometia? Cadê o dinheiro que você me devia? Desculpa Cadê o amor que você me prometia? Cadê o amor que você me prometia? Desculpa A CIDADE NO BRASIL